Boa tarde e noite a todos nesse dia 24 de fevereiro de 2023 porque a tarde está indo embora e a noite está chegando mas observem só que a galera do grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia eles que fizeram um belíssimo curso aqui, todos sabem do curso que aconteceu embaixo dessas árvores aqui ao ar livre e o povo amou, o povo gostou tanto desse curso que pediu para que eles continuassem conosco e todas as sextas-feiras nós temos culto exatamente aqui na rua Luiz Maranjo de fronte mercantil frigorífico a guiar faça chuva ou faça sol, ou seja, a partir das sete da noite porque é que eu falei em chuva, porque é que eu falei em sol e sol não faz muito sentido falar não, porque a noite não tem sol, né não obstante porém muito embora, contudo todavia desde ontem que chove torrencialmente aqui no estado do Ceará, mas São Pedro deu uma trégua trégua, São Pedro deu uma trégua e esse pessoal aqui não é moleza o pessoal aqui não tem medo de chuva não observe como o tempo está limpo, não vai chover mais pelo menos até meia-noite meia-noite aqui no Ceará são 24 horas e aqui se encontram os integrantes aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia já colocando as cadeiras para vocês, né sentarem aqui olha ali, chega mais uma integrante do grupo e detalhe, tudo limpinho, ó, varreiro tudo aqui, deixado tudo bem limpinho dessas castanholas caem muitas folhas e muitos frutos que ninguém come eu não conheço um bicho que come castanhola não obstante porém muito embora, contudo todavia o objetivo aqui é falar sobre o culto, ó culto está garantido, tá bom? então a partir das sete da noite vocês podem vir para cá como vocês podem vislumbrar já está tudo limpinho aqui, tudo varrido tudo bacana, tudo legal, chegando mais cadeiras aí e aqui já estão várias cadeiras para receber vocês então, toda a galera que mora na rua Luiz Maranhense a galera que mora nas ruas adjacentes como Rocha Pombo Silvio Romero, Fred Lom Vasco Benício, São Sebastião Senhor Pinheiro Senhor Pinheiro é Nossa Senhora das Dores a rua da Feira, né, que é a rua Teodomiro de Castro a rua Rocha Pombo a rua Coelho Neto a Tenente José Barreiro a rua Graça Aranha Francisco Calasso rua João Ribeiro rua Cravina rua Curió rua Ferreira dos Santos a Avenida Doutor Tembege rua Virgílio Brígido enfim, onde quer que você more você tenha acesso aqui a rua Luiz Guimarães bem de frente ao mercantil frigorífico a guiar bem aqui, ó tá bom? aqui no Avruenha é só você comparecer aqui a partir de sete da noite teremos culto no final do culto teremos sorteios de vários brindes e a charmosíssima gostosíssima e famosa sopinha tá bom, pessoal? no mais, valeu Deus valeu Jesus por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal até as sete da noite tchau, tchau, pessoal tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.